O que você vai fazer de diferente aqui? Você que é a primeira empregada doméstica do parlamento, vem também do MTST, o que você vai fazer de diferente aqui na Assembleia? Qual é a sua expectativa? A realidade a gente sabe que às vezes é outra, mas a sua expectativa, o seu desejo? Olha, a expectativa, a primeira coisa, é fazer o mandato popular, que dialogue com os movimentos, até entendendo que todos os avanços que a gente tem é trazendo essa política de estar junto com o povo. Então, a primeira coisa, é trazer os movimentos para dentro do gabinete, conhecer a Assembleia, esses espaços que para muitos não conhecem, ninguém sabe o que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a primeira coisa, colocar os movimentos, as lideranças, e fazer esse gabinete itinerante, que é esse gabinete falando com as pessoas, que é o que a gente faz. Se você me vê no final de semana, eu vou estar ou nas ocupações, ou na periferia, conversando com o povo, entendendo as demandas, dialogando. É esse processo de ouvir, sabe? O gabinete tem esse papel de ouvir as demandas e também tirar os encaminhamentos juntos. Você será uma parlamentar itinerante? Não, junto com o povo, né? O gabinete dialoga com todo mundo. E em função disso? Porque não haverá mudança, Renata, de fato, se a gente não dialogar com as pessoas. Como que eu vou falar de uma mulher que está sofrendo violência doméstica se eu não ouvir ela? Se ela não tiver espaço de escuta? Como que eu vou falar com uma mulher que está trabalhando como doméstica se a gente não tem, de fato, uma fiscalização? Se não tem ninguém que está de olho e falando assim, precisamos conversar com essa pessoa e ouvi-la, trazer. Essas demandas têm que ser vindas para cá para a gente dialogar junto. Então, a primeira coisa será trazer a população, o movimento popular aqui para dentro do parlamento. Como é que você acha que vai ser aí? Haverá um grande confronto? Como que você espera isso? Não, não chega de confronto, na verdade, de organização mesmo, de ouvir as pautas. ouvir as pautas e trabalhar juntos. Que é o que a gente fala o tempo inteiro. Olhar para o Estado mais rico, aí eu vou falar de mais rico da América Latina, a gente está falando de um Estado que tem que dialogar, fazer uma política de habitação, de fato, de moradia, de regularização fundiária. São muitas coisas que a gente precisa debater junto com o povo. Afinal de contas, aqui é a casa do povo. E aí E aí